Olá, tudo bem? Eu sou o Haria e estou aqui junto dos meus colegas Ramon Macedo e Thomas Taqueta para falar sobre fluidos inteligentes, dando ênfase em fluidos eletrorreológicos e magnetorreológicos e exemplos de sua utilização em amortecedores e em próteses. Fluidos inteligentes são fluidos nas quais uma ou mais de suas propriedades mecânicas podem ser modificadas ao sofrer variações de grandezas físicas, sendo essas temperaturas, pressão, campo elétrico e campo magnético. Os fluidos inteligentes mais utilizados no início do século XXI são os fluidos eletrorreológicos e o magnetorreológicos, por causa das mudanças que ocorrem em suas propriedades reológicas. Os fluidos eletrorreológicos, sendo sua abreviação IR, foram os primeiros a serem amplamente estudados por pesquisadores entre as décadas de 1950 até 1980. Quando um campo elétrico interage com o fluido, estes sofrem mudanças em suas propriedades reológicas, ou seja, pode-se mudar a viscosidade, plasticidade, elasticidade e ou o escoamento da matéria do fluido. Como é possível o controle destas mudanças através da intensidade do campo elétrico, os fluidos IR se tornam interessantes em certas aplicações, e o fluido volta a ter suas propriedades originais quando o campo elétrico for retirado. Os fluidos magnetorreológicos, sendo sua abrevição MR, quando sofrem ação de um campo magnético, as partículas do fluido começam a formar estruturas colunares paralelas às linhas de fluxo magnético, fazendo com que haja alterações das propriedades reológicas do fluido. E o tempo destas mudanças é na casa de milissegundos. E quando o campo magnético é retirado, o fluido volta a ter suas propriedades originais. Na imagem A, é possível observar as partículas de um fluido MR sem a interferência de um campo magnético, todos espalhados de forma aleatória. Já na imagem B, é possível observar as partículas do mesmo fluido com a ação de um campo magnético. Pode-se ver que elas estão alinhadas paralelamente com o fluxo magnético. As propriedades do fluido MR permitem com que ela seja usada em diversas aplicações. Saem empregadas principalmente em suspensões automotivas, amortecedores em veículos pisados, amortecedores de vibrações em estruturas ou amortecimento sísmico e a realimentação tátil. As aplicações utilizando fluidos magnetorreológicos podem ser divididas em três grandes grupos. O passivo, o semiativo e o ativo. Os dispositivos passivos não permitem o controle do nível de amortecimento e não requerem uma fonte de energia para sua operação. São projetados para cada tipo de aplicação e não permitem ajustes de desempenho. Os dispositivos semiativos apenas dissipam energia por meio de amortecedores controláveis. Nesse caso, amortecedores com fluido MR apresentam ótima eficiência. Os dispositivos do tipo ativo são capazes de suprir e disparar energia do sistema através de atadores e amortecedores com nível de amortecimento controlável. Os fluidos IR e MR são similares em funcionamento e aplicações. Porém, nos últimos anos, nota-se que a quantidade de estudo e aplicação do fluido MR é superior do que o fluido IR. O motivo da utilização maior do fluido MR é sua superioridade em diversos aspectos. Alguns desses aspectos são citados a seguir. Os fluidos eletrorreológicos necessitam de tensões acima de 1 kV. Tensões dessa magnitude requeram fontes de alta tensão, que, além de serem caras, representam maiores riscos de acidentes. O fluido magnetorreológico possui alcance dinâmico 10 vezes maior do que o fluido eletrorreológico. O alcance dinâmico maior resulta num sistema mais eficiente. O comportamento reológico do fluido IR está intimamente ligado ao movimento dos rios e cargas elétricas, sendo eles muito afetados por contaminantes externos. Isso faz com que um dispositivo que usa fluido IR seja muito sensível à humildade, por exemplo. A viscosidade do fluido IR é muito sensível à temperatura. Portanto, só trabalha satisfatoriamente em um intervalo estreito de temperaturas, enquanto que o fluido MR pode trabalhar em temperaturas de menos 40 graus Celsius a 130 graus Celsius. Agora, o meu colega Ramon irá falar um pouco sobre amortecedores. E aí, sou o Ramon. Vou falar sobre o funcionamento dos amortecedores magnetorreológicos, que têm sistemas semi-ativos. Esses amortecedores têm a capacidade de alterar a viscosidade do fluido muito rapidamente, muito mesmo, tipo em questão de milissegundos, tornando-o muito útil para inúmeras aplicações de controle e isolamento de fibrações, que é o caso do amortecedor. Sobre o princípio de funcionamento dele, tem a haste, que passa essa haste aí. Vocês podem ver na imagem que tem a haste do pistão, que leva os fios, que alimentam a bobina. Do lado dessa bobina, tem uma pequena fenda ali, que possibilita a passagem do movimento do pistão, que possibilita a passagem do fluido entre essas fendas. Se eu preciso que o amortecedor fique mais rígido, eu vou aumentar o campo magnético dessa bobina, que gera um campo magnético, fazendo o fluido ficar mais viscoso, dificultando a passagem de fluido, fazendo ele ficar um pouco mais rígido. Se eu diminuir o campo magnético, a passagem do fluido fica mais lisa e o amortecedor fica mais macio. Mas dependendo da situação, isso não é bom. Então, como tem como regular, a gente vê a necessidade que a gente vai ter e regula a partir disso. Como em veículos muito pesados, tem como você regular quando ele está carregado, e quando ele não está carregado. Em regiões que têm muitos abalos sísmicos, nas construções tem amortecedores também, que ajudam a estrutura a não ceder, e tem regulagem. Então, tem como você deixar ele mais rígido ou mais macio, como eu já tinha explicado. Em caminhões também, outro exemplo, que a cabine dos motoristas, o assento deles, tem um tipo de regulagem, um tipo de amortecimento diferente do das rodas, que ajuda a manter o conforto, que as viagens são muito longas. Em próteses de joelho, de braço, nas juntas também existe esse tipo de amortecimento. Aí o Thomas vai aprofundar mais essa parte. Além da utilização dos fluidos magnetos-reológicos em amortecedores automotivos, como já foi dito, também é possível utilizar o mesmo conceito para amortecedores de próteses, como o exemplo ao lado. Também, outra utilização para esses fluidos é em sistemas de frenagens, sendo, por exemplo, utilizado na próteses transfemurais. Próteses transfemural são próteses destinadas a pessoas que tiveram amputação acima do joelho. A dificuldade de criação dessas próteses é a rotação realizada pelo joelho. Por exemplo, o movimento de uma marcha, o joelho tem uma amplitude que varia de 0 a 40 graus, podendo ser muito maior em um movimento de subir escadas, por exemplo. A amplitude sendo o fator que deve ser levado muito em conta para a melhor locomoção. Aqui tem um exemplo de próteses transfemural com joelho rotativo, onde utiliza de rotação um motor e um sistema de frenagem com freio à base de fluidos magnetos rotativos. A frenagem é realizada por sensores que ativam a bobina de núcleo de ferro que gera um fluxo magnético, como vocês podem ver na imagem de distribuição magnética de campo magnético na direita. Resultando em aumento da tensão de desalhamento devido ao aumento da viscosidade do fluido magnético-reológico. Tudo isso em uma resposta de poucos segundos. Obrigado. 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 Obrigado.